Eu quero aqui mostrar Nós estávamos sentados Após manifestação A polícia veio Muito agressiva, nos bateu Estamos cheios de marcas Espancou os meus primos que estão aqui Meus colegas, jogou spray de pimenta Na cara de todo mundo As pessoas não conseguem enxergar Não conseguem ver nada, ainda bem nós encontramos Algumas pessoas aqui com solidariedade Nos deram um pouco de leite de magnésio Um pouco de detergente Para passar É assim que o estado brasileiro recepciona As pessoas que querem ajudar a construir um Brasil melhor